E aí pessoal, Charles na área, e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez de Saints Row 4, mas você pode, tipo, achar meio maluco que, nossa mano, Saints Row, mas tá em primeira pessoa? Pois é, velho, em primeira pessoa. É tipo, é um mod que você pode baixar e tal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Pra usar ele não é difícil pra instalar, é só seguir as instruções que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É simplesmente só instalar mesmo, entendeu, na pasta do jogo, é só instalar não, é só pegar os arquivos que estão no coisa pra download e botar na pasta, é só isso. Não tem segredo nenhum. Ah, maldito. E tipo, ele adiciona algumas animações diferentes pra algumas armas. Nossa, mano. E o mais legal de tudo é que, tipo, o jogo não parece que, não fica estranho, cara. Se liga, parece até que o jogo foi quase feito pra sim em primeira pessoa. Fica muito... Certo que tem algumas coisas que fica muito escroto, né? Estranho pra caralho. Mas, não sofre tanto assim, se liga. Estranho pra caralho. Porra, maldito. Os superpoderes tudo funcionam do mesmo jeito. Eu vou fazer... Não uma série, mas... Eu vou jogar a DLC que vai lançar. Entre... Indominatrix, alguma coisa assim. Que vai sair... Acho que 23 de outubro vai sair. E eu comprei o Season Pass do jogo. Porque... Ah, tava baratinho também. Eu comprei com o jogo e tal. Então, eu vou fazer em primeira pessoa. Tipo, desse jeito. Que é... Por que, cara? Putz... Fica muito cabuloso, velho. Fica muito... Muito... Fica legal, mano. Dá até, tipo... Vontade de... Jogar de novo, se lhe. Fica bem confuso, às vezes. Eu ainda não gosto desse... Fica dando uns pixels, assim, entendeu? É, é feito do jogo, mas... Então, sei lá. Não curto muito, não. Não são todas as animações que... Que são iguais. Tipo, tem algumas que ficam... Diferentes, lógico. Mas, mesmo assim, cara. Fica legal. Tem umas coisas que ficam muito escrotas. Tipo, esse daqui, né? Morra! Toma, mano. Explode logo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Vamos lá, dealt From above E aí mano? Como é que tá? O que diabo? E aí! Bem pessoal, pois é isso aí! Como instalar e tal é bem simples, Vai tá aí na descrição do vídeo É só simplesmente ir lá no fórum E baixar o arquivo Se liga, não tem nada de Muito segredo Baixar e botar na pasta do jogo Pronto, só isso Aí ele vai ficar em Vai ficar em terça pessoa O mod ainda tá em progresso Tipo Espere bugs e tal Mas é uma experiência legal mano Tipo se você Já jogou o jogo e tal Já zerou ele E quer uma coisa nova Entendeu? Pra se divertir Tá aí velho! Porque a primeira pessoa Muda muita coisa mano Fica muito... Fica estranho E ao mesmo tempo Fica legal Ah! Outra coisa Se você tá vendo até agora É porque você realmente vai instalar E tudo mais né? Então... Uma coisa que você... Pera aí... Deixa eu sair aqui do... Pegar a bolinha amarela aqui Pra eu poder... Despistar eles Que eu tenho que mostrar um negócio Tipo... Pra não ficar aparecendo a cabeça Entendeu? Do seu personagem Pera aí... Pera aí O que? Vamos lá em cima Uh... Tá lá em cima Uh... É porque é pra não ficar... Caralho... É pra não ficar aparecendo a cabeça do seu personagem É o que temos que ir nessa área. Não, corre não, corre não! Não! Toma! Você fica sem cabeça. Ah meu Deus! Você tá pegando fogo. Caralho, pô! Um destruí. Toma! Toma! Bem, você vai ter que ir, né? pra ficar assim sem cabeça, pra não dar um bug, assim, bugs meio escuro, tipo, ficar aparecendo a cabeça do seu personagem e tudo mais e atrapalhar você. Você vai ter que ir numa loja de roupas e tal. Cadê? Planetezinho. Cadê? Nossa, fica muito fora. Vamos lá Opa, tem aqui Planetezinho, ó Você pode ir em qualquer um Mas você simplesmente vai ter que entrar e tal Cadê? Entra, mano Isso Você vai entrar e vai escolher Aqui, ó Head, hats E vai escolher isso aqui, ó Saints, Fleer Chain Entendeu? Pra desaparecer com a cabeça do seu personagem Pra não ficar bugado Seria pra você ter uma experiência um pouquinho melhor E tal Oi E agora sim, né Basicamente é isso aí Quando tiver a A DLC Eu vou fazer a DLC desse jeito aqui Eu vou ver, peraí Dentro de um carro, como é que fica? Puta merda Não, eu quero carro Carro Puta merda Carro, eu quero carro Sai É o KK Não, eu sou um louco sem cabeça Vai Dá o carro Como é que fica? Ah, sim No carro Fica ainda Fica ainda Fica ainda em terceira pessoa Mas, enfim Quando sair a DLC nova Entre Dominatrix Eu vou fazer em primeira pessoa e tal E Pois é Mara que vocês tenham gostado E como sempre Tenham uma boa tarde Uma boa noite E lógico Um bom dia Fui